Conheci pessoas e convivi com pessoas que eram autênticos, livres de conhecimento sobre o campo. Há vários dias. Ouviu um cantar, um pássaro. Está ouvindo? Isto é um tinteão, é um tinteão. É outro que é o mel. Hoje, para a maior parte das pessoas, todos são pássaros. Não têm nome, são pássaros. Aquele, sei lá que pássaro é que estava. Um pássaro. Um pardal. Às vezes até estes naroes são tudo pardais. Mas havia pessoas, ainda hoje há, felizmente, a esse nível. Outro conhecimento que tinha, grande, era sobre as ervas. Hoje, para a maior parte das pessoas, isto é uma ervas. Não são ervas. Não. Isto é uma cancelaria, isto é uma... Olha, olha esta planta, olha esta planta. Quer ver? Arrancava. Olha, isto sabe para quem? Olha, isto é bom para quando se está a dor de garganta. Isto é uma coisa que faz. Este saber é que se perdeu muito, muito embora, muito embora, quer dizer, a ciência se tenha, se tenha apropriado, não, tenha evitado que se perca isso. Mas, por exemplo, em farmácia, ainda se estuda, digamos, a botânica com estes fins farmacológicos, com estes fins de tratamento de doenças, felizmente. Mas muita coisa entretanto surpreendeu.